A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente não pode ir para o último lugar de sossego. Não é nada fácil, eu tenho uma pareja, eu tenho um jovem, atualmente a Shanti acaba de 21 anos, e minha jovem também tem 20 anos. Eu tenho dois jovens, um de um ano, um de quatro lunes. É uma situação, mas uma jovem dolorosa para mim, como a vela de duas criaturas aqui, e para mim, por ajuda, eu vi o Humber nesse momento aqui, assim, para a Shanti e sua mamãe também, nos propõe a cabeça junto, então guia muito aqui da minha maneira, para ir para o lado de lá também, junto com a tata, com a queda atrás, com a dos. Correctamente, é uma roupa difícil, virando a situação financeira de Aruba, virando que a placa de hoje em dia não chega mais, para bom, então, nós não estamos preparando a situação aqui. Então pensei que não está chegando no bolso, assim, para nos pegar no coração de cada pessoa, cada ser humano na Aruba, me está querendo, turgente, por o Aquezaque, um homem de apenas 21 anos, está chegando a duas criaturas chiquitas atrás. Meu nome é o telefone, está para turgente, com a donação, para mim, personalmente, não posso chamar no 566-3489, 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 nós temos uma conta bancária, atualmente, a conta bancária está na Aruba Bank, a conta bancária está 2-31-25-90-1-90, pode depositar o dinheiro, o que seja, com o dinheiro, pode ser um coração, que deseja, para ajudar a nós, que seja, pode mandar o nome de Zulaika Till Werleman, que é a conta bancária aqui, onde nós podemos recolher a placa aqui, para nos pôr, que da claco entero, para achante. Palabra final? Pueblo de Aruba, um viaja mais, me te pide bozo, encaracidamente, me te quere, cada um de nós, te manda o coração a vendia. Não é fácil, para mim, chegar na prensa, então, pide um ajuda, posso dizer que a mim não te gostar assim, pero, me te raiar, me tem a situação, que uma, comitem 2 criaturas chiquitas, comitem Cusali, e não, e não, e não, mas, para servir, também, com o amigo, e o homem, e que ele, e o homem, de comunidade, quando você serve, servente, muito homem, bensbolista, muito homem, trabalhador, muito homem, de todo o homem, todo o amigo, todo o coach, todo o homem, quando você serve, Peter, me pide você, descarregadamente, põe você mal no coração, ajuda a nós, desde o momento aqui, toda a gente, que conhece a Xanti, com a Xanti, e com a Xanti, tá, põe mal no seu coração, e põe um granito, e põe a conta bancária, ofi a mamãe, na 566, 2489, me pide carregadamente, e não me queda apreciar, para cada donação, com o dren, assim, para me pôr, queda clá, para me pôr, para a Xanti, na seu lugar de sossego, e merece ser, e merece ser, então, eu pame, ela beba, com os 5 anos, eu compartilhei, ela doname, 12 nietos bonitas, com o dia, me tingo sali, para não, danke, Brian. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto